Salve rapaziada, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Knock Piece daquele jeitão E mano, Knock Piece tá atualizando aí, muita gente começando a jogar mais, cada dia mais É aquele negócio né, um jogo que tá começando a dar aquele pontapé, tá indo de cada vez E cara, isso é muito bom, muito importante, porque cara, quanto mais jogos de One Piece pra gente, melhor ainda E cara, ultimamente eu ando convencendo bastante meus amigos a jogarem comigo Então mano, hoje eu decidi chamar algumas pessoas, então ó, já vem se inscrevendo no canal Se inscreva no canal delas também aqui na descrição, tô aqui com a menina Rick e com a... Nossa mano, ô Rick, Oi Olha só, calma aí, calma aí, olha essa porcaria aqui Ô João, é o coelho doido, ele parece um coelhinho de longe, você já viu? Olha aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Ele não é um humano Me defina, o que que você é primeiramente? Sei não, é um emo, tá? Nem ele sabe o que ele é Mas ó, eu vi que vocês estavam derrotando aqui os bonequinhos, que level que vocês já estão? Eu, tô level 3 Eu tô level 2 E eu vou te falar um negócio, vocês tão pegando a missão? Não Eu nem sei pegar a missão, pra falar a verdade Eu nem sabia que tinha missão, pra falar a verdade Aqui é um pouquinho diferente do Blocks Fluid, porque eles também tão começando a jogar Blocks Mas mano, aqui pra você pegar a missão, você precisa sair do modo de luta Então tipo, aperta 1 de novo, aí tu consegue pegar Tá, mas aí eu clico nele aqui e eu faço Até ela ali, ela não aumentou, não apareceu ali no canto esquerdo? O que que você tem que fazer? Aí é só matar os bandidão ruim aqui, ó Agora é só meter a porradona assim, ó Ó, ó, ó Pronto Até que não vai ser difícil, hein, João? Foi sem querer Eita, eu mato ele com... Não, eu tô só tentando ajudar, pô Ah, tá Essa ilha aqui é até que nível? Essa daí, essa daqui até level 25, eu já tô na próxima Nossa, eu tô no level 3 ainda, então eu tenho que correr pra... Então você vai embora e a gente vai ficar aqui, igual um doidão Ah, é que agora que eu descobri, eu tô matando esses bichos com dois hits, mano Tá, caraca É, o pai já tá bravo Ah, eu peguei level 5 É, fi, esse é o poder na missão Nunca, nunca deveria ter deixado de pegar ela, fi É, a gente tava matando eles aqui e sem... Semel Então, aqui, rapidinho, vocês já vão... Nossa, mano, eu acho que eu tô com pequenos probleminhas, véi O quê? Porque eu tô dando dois hits sem querer Ah, vou falar pra você que minha mãozinha tá ficando quebrada, você viu, né? Sua mãozinha tá ficando quebrada? Aham Vocês estão recebendo a missão aí? Porque eu tô ganhando money também Eu tô Ó, que da hora, se fosse que é bem mais fácil, porque eu também tô upando, mano Ah, isso é muito bom Ó, quando você já estiver no level 15, já dá pra gente ir lá no chefão Chefão, chefão Mas ele é igual o do Bloxfruit, que é, tipo, é o mais difícilzão mesmo É, é, mas ele também dá mais XP, né? É, verdade Nossa Ó, vocês vão arrebentando as por... arrebentando os outros na porrada aí, que eu só tô... só dando um socão e vazando Tá, eu tô voltando Aham, eu morri Não esquece de upar os status de vocês, upa, sei lá, defesa, corpo a corpo Verdade Ó, esse aqui... ah, esse aqui é o Arthur Não Ó, a skin dele tá tão estranha que tá parecendo ele do NPC, fala a verdade mesmo Não, mas aí também você tá forçando, né? Porque a dele é tão feia que a tela do NPC é mais bonita Não, os NPCs, eles tão correndo de mim, vocês têm ideia? Tá com medo Sim Não é todo dia que tem uma feiura tão... Eles não vão ficar brincando comigo, não, maldade Ah, João, eu já sei o que que é No Bloxfruit também tem isso, que ganha mais XP Por exemplo, naquela ilha lá, eu não lembro qual que era a ilha Eu lembro que eu dava dano no boss e o Arthur ajudava a matar também Aí eu e ele ganhava o XP Não, mas só no boss Mas no boss, tipo assim, quando os dois dão bastante dano Quando um dá bastante dano e o outro vai lá e só dá o final, só quem dá o final ganha E aí, que level que vocês já estão? Eu tô level 8 já E vocês estão upando os status de vocês, né? Claro Cara, eu não consigo suportar essa música do jogo, velho Eu nem tenho música, eu já tirei Ah, eu não consigo ficar sem ouvir o som do joguinho Mas é que também colocar sem... deixar sem som também é o crime, né? Aham Ah, é legal, é bom, é bom É a mesma coisa que comer arroz sem feijão Não, não, mas aí você já tá... Ah, não, aí eu vou discordar, né? Quem come arroz, feijão e estrogonofe Ou é só arroz e estrogonofe? É, é verdade, tem que ter um ponto Pior que eu já comi... Mano, uma coisa que eu gosto muito de comer é estrogonofe com farofa Ah, nunca experimentei, hein? Mas agora, ô João, a incrível pergunta Aqui também tem que... opa, é sword? Não, né? Sword? Não Não, ah, tá É, a pergunta é... Estrogonofe de carne ou de frango? De frango, de frango De frango, de frango Ah, eu prefiro de carne Não, não, não Eu não curto muito, não Mano, eu só gosto de carne quando é churrasco, mano De resto, eu prefiro tudo frango Ah, eu não gosto muito de frango porque... Porque eu comi bastante frango quase todo dia, né? Acabei dando meio enjoadinha Ah, ia ficar blindão E aí, já pegaram o level 15? Level 11 Ó, já tô cansando aqui Minha boa-fé já tá... Calma aí, eu vou ver se eu pego o 15 primeiro A gente já vai embora e deixa o Arthur, beleza? Só bora Eu acho que ele tá na sua frente, o Riquinha Eu também tô achando Que level que você tá, Arthur? Eu tô 10 Eu falei E o Riquinha? Eu tô 11 Só que aquele negócio, né? Ele tá matando mais Então tem que dar... Tom É porque aquela hora você tava com mais... Você tinha matado muito mais que eu Quando a gente não tinha pegado missão ainda Aí você... Não, então, mas agora você tá matando mais Cara, eu vou dizer bem a verdade, mano Ó, eu fiquei feliz desse jogo que tá sendo atualizado Tá, é um joguinho diferenciado, mano Tipo assim, eu vejo que pra jogar no celular Com ele é bem mais de boa E ele é mais bonito, eu tô achando Tipo, em questão de... Ah, eu não sei É o meu ponto de vista Eu achei ele mais bonito Vamos falar a verdade? É algumas coisas que é mais bonita Porque meu braço tá saindo pra fora aqui Mas é porque tá socando, tá quebrando... É, não Não vai ser na hora de andar Vou dizer algumas coisas melhor Eu prefiro Blocks Fruit e algumas coisas Mas aqui também tem umas que são da hora Mas tá, e aí? Foi ou não foi? Level 12 Ai, mas vocês estão demorando, hein, rapaziadinha Acho que agora vai, João Calma Peraí, deixa eu ver Só mais uns tapas Só level 15 mesmo É meu Ai, que... Peguei Amigos pra quê, né, gente? Level 14 Levelzinho 14 14 já? Caraca E você, Riquinha? Eu tô 13 Vamos cancelar de quem ficar por último Não ir embora, não Todo mundo tem que ir junto Não, você tinha dado a ideia Ah, ideias são passageiras Às vezes, né, a pessoa muda de ideia Eu, no caso, mudei de ideia aqui Pra quê? Se todo mundo... Pra quê só dois, você pode ir três Tô vendo É... Quando é você, a gente tem que ir, né? Ah, não, Riqui Caraca Pra acertar os ataques é melhor com a câmera travada, velho Ah, eu acho que... É É muito melhor Verdade Porque você tem que, tipo, realmente bater de frente com o cara É, você tem que estar viradinho Eu tô level 15, bora Peguei level 15, bora E aí, Riquinho, falta muito? Não, só... É, literalmente, mais uma quest já vai Eu juro Tô te esperando aqui, Riqui Vamos, vamos, vamos O João carregou o carinho Tá ali, ó Aqui, Riqui, ó Tem que ajudar o Riqui, tadinho Também Só um... É, ele dá um hit só Aqui, Riqui, ó Não, aqui tem mais um Aqui também tem E aí, level 15, Riqui, já pode partir? Aí, foi Bora Aí, ó Só mata esse aqui, ó Só de meme, pronto Aí, agora vocês pegam a missão nesse daqui Esse aqui já é o próximo É o próximo? E vem pra cá, ó Ih, a gente... Peguei A gente vai levar tanto aqui Simbora Tá falando que eu sou low level Aí, ganharam? Aham Level 17 Aí, ó Viu, rapaziada? Com o pai aqui não tem erro Caraca, foi rapidão, ó Até que esse boss aqui não tá nervoso Em dois, né? Aí, aí, ó E o bom É que a gente tá Ganhando a... Aquele... Como que fala? A Belly, né? Espera o Riquinho vim bater É bom que já tem uma aí, ó Aí fica revezando Já tô com 10 mil de dinheirinho Vai, Riquinho Vai, Riquinho Pronto 19 Deixa eu... É bom upar a força, né? Porque é a força que vai comandar tudo Espera aí, espera um pouco Vai rápido, Riquinho Vamos... Ah, tá Eu tava colocando status aqui Não, mas aí também, né? Não, é que agora vai ser três tapinhas, fi É que eu tô morrendo aqui, né, Zé? Ah, tá Aí, ó Dá um hit tu Ó, os dois tem que... Aí, ó Ah, eu não peguei Aham Tô 19 Não, mas tu não pegou a missão? Ah, não, peguei Acho que não pegou não, hein Peguei sim Agora... De novo, peguei de novo Ó, cada um dá um hit no bichinho Pra não... Aí, ó Peguei, leva 21 Fih, aqui é bala Ah, eu fiquei no 19 Pra mim não completou, não Não, então... Então você não completou derrota aqui, ó Pera, deixa eu dar uma... Aí, 21 Agora foi Ah, foi mal Agora foi executada, né? Que apanhar? Igual o Loro José, fi Fih, é muito fácil o passinho Fala a verdade Muito mais fácil Ó de boinha É mamãozinho com açúcar, fi Ih Vai, riquinho Arrebenta Pronto Que level que cês tão? 22 Quando cês pegam level 25 Cês já avisam que cês já vão pra Ilha Nova, já Oh É, cês já vão acompanhar o pai, já Pra pegar a missão também mais rápido, né? Aqui É que... É que... É que pra derrotar o boss Tipo, como é só um boss É mais fácil de matar Tipo, a missão cê completa mais fácil E sem contar que a missão cê só precisa clicar no carinha ali Eu acho que mais dois Eu tô 23 Tô 23, mais um eu acho que eu upo pra 25 Vou dar um ataque nele e vou correr, porque minha vida também... Como eu no caso acho que é mais dois Vai, Arthurzinho do Rolimã Vai, vai, riquinho Porrada, porrada Ele veio aqui só pra dar o último ataque, olha É só pra dar uma ajuda na próxima, né? Aham Tô leve 25 Toma Vamos ver Ó o riquinho Ih, não foi Nossa, mas o riquinho é a vergonha da profissão Profissão É que eu já entendi o que aconteceu Ele não pegou a missão É, porque eu dei o último hit dele, né? Eu esqueci que tinha... Ih, a gente matou, riquinho A gente tá muito poderoso já Ah, dá nada não Mas tu não consegue pegar mais a missão, ô Arthur? Tu já upou ou não upou? É, eu consegui pegar mais um Derrota aí, riquinho Ah, é 25, foi? Vamos dar, então Vem, rapaziada Partiu ilha nova Cara, em 13 minutos vocês já estão na nova ilha já É, nossa Foi mais rápido que o Batman Vem aqui no barquinho do pai Cabe todo mundo? Eita Aê, foi Sentou? Sentou Simbora Essa aqui dá pra nadar Nadar mesmo, né? Cara, ó Não aguenta aqui Eu acho que é essa ilha, mano Posso estar... Águas cristalinas Posso estar indo pra ilha errada Mas eu acho que é aquela ali Nossa, mano Vocês estão pesados, hein, cara O barco não tá ali andando É o Arturzinho cheio de roupa Não, não É culpa sua Olha pra você ver Olha você aí Todo gordão Todo bombado Olha que caro O Riquinho tá rico, né? Porque comprar roupa da Off-White, né? Com a Suprema É Não, mas o João Se for parar pra pensar Ele tem mais roupa do que todo mundo, né? Você viu que invejoso, Arthur? Ele comprou uma capa igual a minha Só que a minha é mais bonita Tá vendo? Ah Graças a Deus eu não tenho essas coisas Eu não preciso Olha o Riquinho, ó, pra você, ó Banana Banana Oi, João Eu vou falar um negócio pra você Que essa minha roupa aqui Ela é minha golpeada Por quê? Se não tivesse a capa Você ia ver Se você der um zoomzinho Atrás de mim Tem um X na camisa Mas é assim É assim É da Off-White É assim É o símbolo da Off-White É mó estranho, cara Ué, é só você comprar Eu acho que o Riquinho Tem que comprar uma de anime Acho que a gente tem que mudar A camiseta E virar o bonde Do... 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 Eu vou de pája, fi Eu vou de Zoro Ou não Vou de Sand Eu vou de... Beleza Então de Zoro Ah, eu vou de Zoro Porque eu tenho já as espadas Aí, ó Aqui, ó Aí aqui você já pega Tipo, já acerta os spawns Pode, já acertei Aham Aqui é o quê? Aí aqui já é a nova missão, pô A gente já pega aqui, ó Leva o que leva aqui Sim Pronto Aí a gente já vem Pronto Já vem derrotando os mini Não, não é esse daí Que isso daí traz a mais forte Agora aqui Tá pra mim também a missão, papai Nossa Agora tem que ocupar mais os estados Agora eu senti a falta dos estados mesmo Calma Deixa eu pôr a força aqui Não, é que você também foi enfrentar o boss ali Era o boss aqui lá? Ah, leva os 50 ali, ó o boss Não, foi no 25 mesmo Ah não, foi no leva os 50 Aí, ó Já tô levando os 32 Aí é burro Eu não consigo mais Tá, é... Pera, eu tenho que... Aqui o pequenininho, ó Ó o boss entrando no meio aqui Cara Tá defendendo os filhos, tá vendo, João? Cara, tô... De mais dois piratinhas Deixa isso pra mim Vou pegar Morreu Caramba, mano Agora tem que ficar tendo 50 aqui nessa missão Então leva 27 Fih, aqui agora... Nossa, eu achei que eu tinha recitado Aqui agora é o novo fluxo, mano Aqui agora é o Crimson Toma, papai Vem cá, piratinha Não, não, vem, piratinha Fala Obrigado, João Muito obrigado É Mano, por que que todo pirata... Todo pirata dá um dano, não, né, mano? Vem cá, para de correr Não, 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 não Tô bem Você vai me matar Ai, gente Peguei! Ih, uh Ih, uh Ih, uh Ih, uh Ih, uh Aê, 27 Se embora Ih, 29 Se embora O que? Você tá pegando daí? Cara, matei o boss, filho Tô vida louca Nossa, você já tá conseguindo? Ah, o pai é que desenrola, né, Riquinho? Cara, é o pro do pro, mano A força é... Ele tá, tipo, muito mais alto que... Muito mais level do que a gente, Rick Não, eu tô 33, pô Quantos de level que eu tô mais? A gente tá level 29 Eu tô 29 Matei o Rick Valeu, João Vou matar o Arthur E o pior é que ele é... Mata, mata, mata É, ele fica correndo essa praga Não sou bobo Vai, bolo Ó, me chamou de bobo Não sei não, viu Você não me arreca agora? Olha, eu respeito Respeito Passei longe Ó, respeito, Arthurzinho, que me pleiais Olha lá, eu fiquei em cima da cabeça dele Ah, não... Matei O quê? Ele voltou lá atrás Obrigado, João Ele não salvou Checkpoint Ah, não, não Chamou o Rick também não, né? Pera aí Ué, mas eu salvei? Então você se chama Rick Agora você se contradizou, meu filho Se eu ver, será que vai pro 35, 34? Caramba Agora o Upi tá insano, papai Agora sim, mano João, vamos dar um nome pra tropa? Não Se for o golpe Tropa das capas E o coelho E o coelho Nossa, ele tá parecendo um Pokémon Ele tá parecendo o Cinda Race, velho Ele mesmo? Não, era ele que o olhava e me lembrava Essa era a intenção Aham Ele sabe Que tipo é o Cinda Race? É tipo fogo Ah, ele sabe Eu só queria dizer uma coisa Que é o meu próximo Pokémon Sai, João Mata ele na porra Mano, eu vou levar o boss de tabela Eu já matei ele uma vez Ele tá fraquinho Ah, tá, tá, mano A gente tá, tipo, tá forte pra caramba O negócio é que agora eu precisava pegar uma fruta Eu tenho 38 mil de Belly, mano Será que dá pra pegar? Eu tenho 24 mil Porto Porto não gosta de mim, não, João Vou fazer uma denúncia, viu? Por quê? Tava lá, amor de boa Ele me confundiu com o NPC Começou a me socar Eu acho que foi de propósito, viu, Rick? Não queria dizer não É, então, né Pô, não, não, não bate não, Rick Ei, ei, ei Calma lá Só foi um croque na cabeça Pelo menos a gente chupa, tipo assim Rapidinho, mano Tipo, mata os boss rapidinho Mas, cara Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas eu tô sentindo um pouquinho de lag Ou é coisa da minha cabeça aqui só É coisa da sua cabeça Porque pra mim tá lá Pra mim tá de boa Então, aí eu já... Ah, é que eu acho que Se você não tá correndo Parece que tá lagado mesmo Mas você tá correndo? Não, eu tô correndo Ah, então não sei Oi, não sabia que tinha isso aqui não, João Não, não, não O que? Oi, oi, oi Tem maior chataplau, ó Ah, eu não sabia não Achei que... Ué, imagina com frutos daqui Tem fruta, né? Tem, tem Não, deve ficar o brabo Então, é por isso que eu queria pegar minha frutinha Mas, rapaziada, é isso Chamei o pessoal Agora eles estão aqui comigo Vamos ver se eles vão curtir o jogo Vamos ver se eles vão embrasar Mas, rapaziada, é isso Espero de coração que tenham gostado Like pra fortalecer a firma Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau